Rema com amor nas águas dos tucunarés Moa já banhou a cor azul do meu convés Arco multicor na íris dos teus olhos, meu O vento me contou Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Cult Popcom. Nós estamos hoje com uma atração para a Lada Especial. Ele que é filho do músico erudito Célio Lessa, que fundou o grupo Sintagma e da jornalista, roteirista, apresentadora de televisão Vânia Castro. Desde o começo ele teve um ambiente de muita arte, muita cultura, o que possibilitou o surgimento do menino cantor. Nós estamos falando dele, o queridinho do Ceará, o barítono Marcos Lessa. Marcos, bem-vindo ao nosso programa Cult Popcom. Obrigado, amigo. É um prazer estar aqui. Marcos, considerando você ter nascido em um ambiente de muita arte, muita cultura, você focou mais na música brasileira mais refinada, mais de qualidade, como é que o seu repertório dialoga, por exemplo, com o grande público? Amigo, isso é uma coisa que eu venho descobrindo show a show nos momentos que a gente tem a oportunidade de levar esse show que, em sua maioria das vezes, é montado para os teatros e levar esses shows para as praças, como a gente diz. Agora, por exemplo, no Réveillon de Fortaleza, que eu tive a oportunidade de cantar, nós cantamos aí com aproximadamente 500 mil pessoas e levamos o que a gente normalmente leva para os teatros, só que mais animado, né? Eu procuro mostrar que a gente consegue fazer um show tão animado quanto um show sertanejo, um show de funk, um show de pagode, um show de samba, com música popular brasileira, né? Você vê, nos anos 80, até o final dos anos 80, os shows animados que nós tínhamos, além do show de samba, de rock, né, que dominaram o país na década de 80, mas o show de Caetano, o show de Gil, o show de Gal, né, o show de Clara Nunes, eram shows animadíssimos, show de Simone, enfim. Então, Tim Maia e Jorge B, e tal, Djavan, então eu vou, busco nessa seara da música brasileira, músicas de tirar o pé do chão, vamos dizer assim, e a gente consegue chegar nesse grande público, que às vezes as pessoas nem conhecem as músicas, por não estarem mais tão em evidência, né, nas mídias e tal, mas se envolve ali com o ritmo, e a gente vem conseguindo fazer isso. É um desafio sempre, né? Eu cantei, por exemplo, no festival em Belo Horizonte, que eu era a única atração de música popular brasileira, e eu lembro que o MC Ostentação cantou antes de mim, logo antes do meu show, e a gente chegou durante o show dele, eu falei para mim, por exemplo, eu falei, Hélio, nós vamos ser vaiados, porque ele está cantando funk, a gente vai entrar com o KTV do KTV do Chico Buarque, mas foi super bem recebido, então eu acho que... Você acha que isso se leva ao seu carisma? É, eu acho que sim, sabe? Eu acho que mais pela forma como eu venho conduzindo o show, do que pelas canções, né? Porque você quebra o gelo e se coloca de igual para igual com o público, eu acho que o carisma é uma chave muito importante aí, de aproximar um público que normalmente gosta de ir para os shows mais populares, do repertório da música brasileira. Dentro do carro, sobre o tempo, acentuar o amor, só tens agora os carismos do motor. E no escritor que eu falo E fico e rico, quanto mais eu multiplico Diminui o meu amor Marcos, você começa com os grandes músicos cearenses Manassese e outros, Carlinhos e Patrolina Mas também passou pelos tributos Passou pelo Realty Você cantou até inglês Como é que Para qual público você se expressa Nessa sua busca Para qual público você se orienta Você se prepara para qual público Muito bom Engraçado que eu comecei a pensar nisso De uns tempos para cá Eu ao mesmo tempo Que sempre que eu procurei na montagem dos meus shows Trazer alguma coisa fácil das pessoas assimilárias Porque eu ouvi alguém me dizendo isso Não sei quem, não lembro quando Mas que as pessoas gostam de sair de casa para cantar Então eu lembro também Que eu sempre gostei muito do Caetano Veloso E certa vez eu fui no show do Caetano Era inesperável ele cantar Luz do Sol E Sampa E sozinho E ele só cantou um repertório inédito De um álbum que eu não gostei muito E eu fiquei chateado Porque eu queria ouvir os clássicos do Caetano Então eu sempre procurei Cantar para todos assim Sabe O meu primeiro show Que foi 28 de novembro de 2007 Tinham crianças Tinham jovens Tinham adultos E tinham senhores e senhoras Como tem ainda meus shows Tem muitos senhores e senhoras De mais de 30 anos Não, eu estou falando Você é um jovem Você é uma senhora de 80 anos De 70 anos Que vão nos meus shows E procurar construir um repertório Que atendesse a todas essas gerações Eu cantar um repertório Do Evaldo Gouveia Que era um ídolo dos anos Antes da Bossa Nova De 50 para 60 Na voz do Calbí E do Chico Alves Lúcio Alves E toda aquela turma Que gravou o Evaldo E mostrar para a juventude A beleza daquela canção Mesmo que não tenha vivido Então Eu acho que o The Voice Por ser um programa da Rede Globo Me ajudou muito Me ajudou muito Na popularização Do repertório Vamos dizer assim Como se chama de classe A Mas por exemplo Eu cantei no The Voice E cantei na primeira vez O Morro Não Tem Vez Do Tom Jogu Mesmo em Teatro A gente coloca um preço acessível Para as pessoas Que não tem grana Para pagar R$200 No show Pague R$30 Como eu já fiz Pague R$2 Como eu já fiz E vá para o teatro E que atenda A maior faixa etária possível Claro Que dentro do segmento De pessoas Que gostam de música Popular brasileira Aí de vez em quando Aparece um roqueiro Ou um forrozeiro Ou alguém que gosta De música sertaneja A gente vai Conquistando De bagazinho Eu acho que é Mais ou menos isso O morro não tem vez E o que ele fez Já foi demais Mas olhem bem em vocês Que quando derem vez ao morro Toda cidade vai cantar O morro não tem vez E o que ele fez Já foi demais Mas olhem bem em vocês Que quando derem vez ao morro Toda cidade vai cantar Marcos, considerando assim A experiência de outros cantores Outros artistas E considerando também O seu repertório refinado Você buscaria uma carreira internacional? Ah, sim Essa é uma carreira Que eu tenho muita vontade De construir, sabe? Principalmente por observar Que em muitos circuitos Da Europa E até da Ásia Como o Japão, por exemplo Recebe muito bem A música popular brasileira A balsa nova Há muito tempo, né? A Nara Leão A Elisa A Nara Leão Tinha uma carreira brilhante No Japão A Cláudia Que é uma cantora Dos anos aí Final dos anos 60 Começando dos anos 70 Que gravou aquela música Do Ivan Lins Deixa, deixa, deixa eu dizer O que diz nessa vida Que teve aquela rixa Com a Elis Porque a voz era parecida Ela se mandou pro Japão Vendeu mais de 300 mil cópias De álbuns no Japão Então o Ivan Lins Fala muito Que o japonês Recebe música brasileira Assim com o maior entusiasmo Então eu tenho muita vontade De construir uma Uma carreira fora Mas eu ainda precisaria Eu ainda preciso ver como Nessa história você cantaria Em inglês ou espanhol? Eu acho que o espanhol Ele é muito forte, né? Porque é engraçado A gente tava até conversando isso Nós somos América Latina Mas o Brasil É meio isolado disso Porque a gente fala português E existe aquela coisa Muito forte O Jorge Drexler É uruguaio Mas foi aceito em Madrid Rapidamente Quando se mudou pra lá E a gente do Brasil Tem que cantar espanhol Pra entrar aí nessa Tem que entrar por Portugal, né? Tem que entrar por Portugal E ao mesmo tempo De forma Latina Então Eu Como minha carreira Tem 10 anos E ainda tá passando Por metamorfose Assim Uma hora Contemplando um artista Num tributo Depois outro E agora Tô entrando cada vez mais No autoral Porque eu tô Experimentando Muita coisa ainda Como chega Como chega Pra mim Como chega pro público Então você começa Como intérprete, né? É, eu comecei como intérprete E agora tô numa transição Pra cantar cada vez mais As minhas músicas Então acho que Isso tem que se definir mais Se consolidar Pra eu investir Numa carreira Fora do Brasil Que até tenho Eu já fiz show Em Nova York Três vezes Foi super engraçado Que Eu preparei um repertório De Bossa Nova E cheguei lá E os americanos Queriam ouvir forró Sabe? Eu fui inventar De cantar Pelo de Mangalho E aí só Cantei forró O resto do show inteiro Porque eles não queriam Mais ouvir Bossa Nova Música inglesa É que eu não queria Ouvir mesmo Um brasileiro Cantando inglês É que eles não Queriam ouvir mesmo Mas a banda Tava toda preparada Pra fazer essa inversão Não, eles foram Gente Foi muito engraçado Era um brasileiro E três americanos E eles foram Sabe? Tinha um trompete Tocando Luiz Gonzaga É uma coisa mais engraçada Porque a gente foi preparado Pra cantar Sinatra Tom Jobim E acabou entrando Pelo repertório Do forró Então eu tenho que Porque pra mim é claro E pra muitas pessoas É claro Mas pra algumas pessoas Ainda é confuso Rotular Marcos Lessa O que é? É MPB? É autoral? O que é? Então é um processo Que tem a estar se amadurecendo Ao longo dos projetos Dos disso Nós temos três projetos Pra lançar agora E vamos ver Daqui a uns dez anos Eu acho que vai estar Mais adiantado Tá certo O sol vem Ele é bonito De silêncio No ato No ato Que beleza Seu dias O bem Ele é natureza Em visão E tempo De prazer Mas o lindo Pra mim É seu cinzento Com carão E doando Seu retrão Précio Que vem Trazendo alento A chegada Da chuva No sertão É a terra Arrajada Amoracendo Até antes Pobre Enrique Acendo Tomindo No sol Lão Lão Feijão No chão Lão E depois As pedaçada Que alegria Vendo o povo Chodindo No porcão A negada Caindo na folia Esquecendo De tanta danação Pelo sertão Pelo fogo Na pisa Da água Tá lá Do baile Considerando A sua atividade De rádio E televisão Principalmente No programa Vamos Lessa Conte um pouco Dessa coisa De fazer rádio E televisão E entrevistar E ser entrevistado Eu digo assim É ir para o outro lado Do balcão É ir para esse lado Da história Minha mãe Trabalhou muito Como você falou Minha mãe Trabalhou muito Em televisão E ela me levava Ali nos estúdios E tal E eu tenho isso Desde pequeno De gostar de câmera Me dar bem Com câmera Não me intimidar Gostar de aparecer Tem vídeos Tem vídeos Meu pequeno Papai filmando A minha irmã E eu ficava pulando Querendo aparecer Na câmera Então acho que tem Uma afinidade Com isso Então eu Eu acho que Além de qualquer coisa Eu sou um comunicador E chegou um determinado momento Que eu tinha que colocar Isso para fora De alguma forma Então começou pela rádio Beat Park Que me chamou inicialmente Para ser a voz De um programa Que eles já tinham Que é o Samba Esporte Clube Samba Esporte Fim Passava aos domingos Eu só faria Seria a sua voz Do programa De chamar as músicas Sim Numa reunião Com o diretor da rádio Ele foi e falou Marco Você não quer ter um programa Todo seu aqui na rádio Aí eu falei Pô Vamos nessa Aí ele falou Vamos nessa Ah que ótimo Foi o Alexandre Lima É ótimo esse nome E aí nós começamos Vamos nessa Na rádio Beat Park Que levou para a rádio O que eu já fazia nos shows Que era a seleção De músicas brasileiras E contando a história Das músicas É Eu sempre estudei em IPB Desde novinho Então nos shows Eu faço isso Eu sempre gosto De contar alguma coisa Da canção ali Contextualizar E entregar a canção Como resultado Daquela história Que eu contei Isso envolve mais Isso né Muito As pessoas falam Pô é legal Você mesmo Você não conhece a música Mas com essa história Da música E até prestar mais atenção As rádios deixaram de fazer isso Hoje tem só a Assembleia Que faz isso Que é a minha Bíblia As culturais né Consegue fazer isso Mas outras não Só a Assembleia faz E o Vamos Less Na rádio Beat Park Muito importante isso Então Do Vamos Less Da rádio Beat Park Eu comecei No final do programa A receber Artistas locais Que eu sentia também Essa falta Temos aqui a Rádio Universitária Que também dá muito espaço Tem rádios comunitárias Também que tem esse espaço Como você também Trabalha em uma né Então Eu abri as portas Da Rádio Beat Park Pra qualquer artista Com uma coisa mínima Pra mostrar Sabe Nem que não tivesse Eu recebi pessoas No Vamos Less Afinadas só Que não tinham gravado nada E tal Dessa coisa de entrevistar Começamos o Vamos Less E com a proposta Da TV Diário Vamos Pra TV E eu acho ótimo Porque tá gerando em mim Um intercâmbio Principalmente Entre eu E diversos artistas De entrevistar Aurena Nunes Entrevistar o Fagner O Paulinho Mosca E a banda Roca Que é de rock Vou entrevistar agora O filho do Carlinhos Brown Que já é outra vertente A galera do sertanejo Também De uma forma respeitosa Mostrando que nós todos Estamos aí No mesmo barco Vivendo na música Independente de que gênero Estejamos defendendo Então pra mim Que bom que no Brasil Tem tudo isso Tem tudo E tá sendo Uma honra pra mim Ser um espaço Grande na televisão Pra música autoral Sabe Pra música autoral E pros nossos artistas As solicitações Que nós temos recebidas A gente tem procurado Atender a todos Sabe Então esse é um espaço Que eu tenho Um orgulho Vamos dizer assim De ter E É super legal Assim Eu tô gostando Não vejo que tu é igual o Jô Segurando assim Um entrevistado Eu vou aproveitar Fazer logo o link Com a próxima Pergunta Que assim Você falou Dez anos de carreira Já você tá indo Pro décimo quinto Mas você tem Muita coisa guardada Eu sei Tem 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 vídeo E tá achando mais Pois é E tá guardando mais coisas Tá sentindo a pulsação Com o público E isso vai alimentando O seu processo Agora eu te pergunto Você com esse refinamento Todo Você viu muita poesia A poesia mais refinada Da música E tal Mesmo em detrimento Do que a gente ouve hoje E é mais esdrúxula Pra mim Tem coisa de tudo Pra saber o que que tá rolando É verdade Agora eu pergunto Quais são os projetos Considerando a mudança Do sabor musical do Brasil E rápido Muito rápido A descartabilidade das coisas Tá Considerando o seu trabalho Essa base que você teve Com seus pais Com todo esse material Que você pesquisou Qual que será Os projetos Quais serão Digamos assim Os projetos Do futuro do Marcos Eu tô Eu de um ano pra cá Entrei no tocante De gravar, gravar, gravar Gravar, gravar Aí tô com algumas coisas Aí já também Como você falou Guardadas Pra gente lançar Então Inicialmente Já gravamos Vamos lançar Eu gravei um DVD Vai fazer dois anos Fui gravar um DVD Que chama Sal Que foi em comemoração Não, vai fazer dois anos Não, foi ano passado Que eu gravei Em abril do ano passado Mas já já faz dois anos Sim Que foi em comemoração Os meus dez anos de carreira De quando nós gravamos Pra hoje Já é outro Marcos Leste Mas nós não gravamos Então nós vamos lançar Esse trabalho É parceria com a Flávia Dessa sala Ela participa Ela participa Cantando Bem mais E é a compositora Que eu mais gravei Nesse DVD Tem várias músicas Da Flávia Nesse DVD Então acho que São as cinco músicas Da Flávia Os seis Os salvos Eu gravei um documentário No estado do Acre Que é uma história Paralela Assim que eu tenho Na minha carreira Que nós fomos pra gravar O clipe de Moa Que é uma música Que eu fiz pra lá E me deu o título Cidadão Acreano E por essa música Eu fui puxando Filfi Mais dez músicas Do estado do Acre Fui lá com a equipe De cinegrafistas E gravamos um documentário De cinquenta minutos Muito legal Eu cantando Essas músicas Que eu fiz para o Acre Em natura Em paisagem dentro da floresta Com o pé dentro da água Nós gravamos uma música Eu dentro do rio Com as câmeras Dentro do rio Morrendo de medo De cair uma câmera Daquela Dentro do Show do Belpior Também Que foi Tá sendo assim Um sucesso Estamos viajando O Brasil inteiro Com ele Que é um show Piano e voz Vamos lançar também O show Coração Selvaia E pro próximo ano Já entra em estúdio Novamente Pra gravar Meu próximo Trabalho Autoral Que esse aí Vem autoral mesmo Sabe Vai ser uma Uma ruptura Assim Porque Estamos chamando Uma turma De músicos Que a gente não Trabalhou ainda Mais moderna Assim Mas sabe Tem projeto Com a Lorena Nunes Então tem muita Tem muita coisa aí Pra gente fazer Eu continuo Prezando sempre Pela qualidade São as regras Que eu estabeleci Para comigo Para com o meu público De ser fiel Né Com a qualidade Com Assim Com os valores Éticos e morais Da sociedade Né Das famílias Mas que a gente Possa também Chegar mais perto Da minha geração Principalmente Né Não ficar tão Old school Trazendo também O que dá pra trazer Dos anos 70 Que tem muita coisa Dos anos 70 Mais moderna Do que hoje Então Esse equilíbrio Eu venho encontrando Devagarzinho Marcos A gente tá muito agradecido Por a sua participação No nosso programa Obrigado E aí você Por favor Se inscreva no nosso canal Que ó Tem figuras como essa Aqui Conversando com os outros Parabéns pela iniciativa Tá Obrigado por tudo Pela iniciativa de fazer um espaço Desse Pra coisas boas É sempre É sempre muito importante Eu sei que tudo que você traz Aí pras pessoas conhecerem São coisas São artistas É conteúdo bem selecionado Então sorte aí Obrigado Por esse espaço Que você nos dá também Tá E você que vai ficar conosco Fique com um clipe Todo especial Let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars In other words Hold my hand In other words Baby, kiss me Feel my heart, the song Let me sing forevermore You are all I long for All I worship and adore In other words Please be true In other words I love you Got this Woo 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 Woo